Está nas mãos do goleiro a decisão deste jogo. 48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness. Sem carteira assinada, isso é cachorro magro fitness. E o mano Michael Douglas... E ae galera beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Urso Pardo Gamer. E galera hoje aqui vamos estar no PES 2015 novamente. Num clássico de Juventus e Ackmillan. Beleza, vou mostrar aqui para vocês as configurações gerais. Estamos em Estela, 10 minutos, progressão ligada, penalti ligado, substituição 3. Emoção do jogador sim, condição em casa, tudo para cima vermelho. E lesões ligadas. Beleza, a bola vai ser aleatório, não, vai ser essa daqui mesmo. Não, vai aleatório, negócio aí. O uniforme está massa, o estádio é aleatório, tanto faz o tempo. Isso aqui, eu só mudar o negócio aqui, está certo. E vamos começar essa partida, porque a gente não pode esperar. E galera, estou voltando para o PES 2015 aqui, o canal, porque o primeiro deu uma boa visualização aí. E parece que vocês gostaram bastante, hein, do, foi? Alcivo Luiz. Então, beleza galera. Deixa eu ver se eu consigo tirar a enrogação dele. A enrogação não, porque é... Deixa eu deixar lá embaixo aqui, né. Beleza, então. É, mas vamos começar então aqui a partida. É... É... Esses caras não são muito ruins, eu sou melhor que eles. Minhas habilidades de jogadores. Deixa eu ver. Ó, ó. Não pega, não pega. E aí que eu pego. Passa dois passos errados no mesmo tempo, hein. Caraca, carinha ruim. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, assim. Ah, que droga. Isso ficou errado. Ficou nas costas do cara. Tá muito burro, cara. Vamos lá, do... É... Pogba. Poxa, como é isso? O que é esse nome? Vai lá, filho. Pega essa bola. Não. Vai. Vamos lá, pé. Ah, agora teve o saibu. Vamos lá, pô. Vamos, Lorenti. Agora eu pego. Agora eu pego que eu pego. Ah, que cruzamento é esse, filho? Vamos lá, filho. Mostra como é que eu pego. Ah, errou. Nossa senhora. O que é isso? O que é isso? É, beleza. Vamos aqui, então. Vamos lá, Pogba. Taca, Pogba. Agora pega. Nossa senhora. Vamos lá. Tevez, ó. Ó o Tevez, ó. Ô, louco. Ô, louco, seu juiz. O que é isso, hein? Ah, não. Seu juiz. Pode parar. Vai, lá, filho. Já consegue. Eita. Não. Vamos lá, caramba. Vamos, Pogba. Aí, Vidal. Valeu. Exatamente. O Vidal aí tirando a bola. Tô tentando dar uma de comentar isso aí. Pega a bola. Pega a bola. Ai. Vamos lá, Lorenti. Ah, Lorenti. Pelo amor de Deus. Fiz isso aí. Vamos lá. Chegando a bola muito fácil. Vamos lá, Lorenti. Já consegue. Eita, peguei. Quase peguei. Vamos lá. Valeu, Basag. Basag. Só fazer... Ah, que isso. Já tá muito ruim, tio. Não, não pode não. Como é que você dá um coisinho de cabeça desse? Uau. Pega essa bola. Vai. Pega essa bola. Eita. Pega essa bola. Não acabou, pô. Pega a bola. Ah, meu Deus. Vamos lá, Bruno. Pega a bola. Vai ser... Ah, Lorenti. Pega a bola, rapaz. Ah, que isso. Vou, Guilherme, vamos lá. Agora, Lorenti, acontece. A possível lista aí é melhor ele falando. Não sei. Vai, vai, vai. Pega, pega. Ah, moleque. Não, não, não. Não, não. Ufa, que sorte. Parece que o cara aperta o gol, mano. Olha lá, pô, na cabeça do Lorenti, hein. Ah, derrubou. Nossa. Nossa, entregado. Olha os caras tentando... Espera aqui, aqui, ó. Nossa, cortou com o parça. Parça. Vou colocar o Silvio Luiz um pouco aqui. Eita. Vou colocar o Silvio Luiz um pouco narrando aqui. Pena. Só um... Metais. Vou deixar o Silvio Luiz narrando um pouco aí. Abate. O Silvio Luiz um pouco. Na minha opção, na minha opinião... Minha opção não. Na minha opinião, o Silvio Luiz é o melhor narrador de futebol que tem aí. Dos últimos tempos, né, galera. A minha ele é o melhor narrador aí que tem. É comentarista, narrador e tal. Tudo bagaço aí. É o melhor, cara. E é muito engraçado. Não, pô. Esses passos errados assim. Temos que cortar isso. Para ganhar a batida. É o pênalti. Foi sem querer. Ah, não. Sujei isso. Que isso? Agora tem que pegar, né? Vamos lá, bufão. Não, secato, bufão. Secato, secato, secato. Vai lá, bufão. Secato. Secato, bufão. Lá, bufão. Vai. Vai, bufão. Ai, tira, tira. Tira. Caraca Ah, bucou na mãe Caraca, galera Ah, ô louco Ah Olha aí Bateu na mão dele e na praga Nossa Olha só que defesa que ele fez Só que na linha, cara Nossa, quase que o bufão tira ainda Caraca Tentei salvar, mas não deu Mas valeu Vamos embora aqui então Esperar Vai Ô cacete Caraca, mano Boa, tira, Zaga Eu quebrei o cara dele Eu acho que eu quebrei o maluquilho Não, mas já tava voltando Aí, pra continuar aqui a partida Segundo tempo aqui Não deu nem descanso pros caras Nossa, três caras em cima dele Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Caraca Ah, vai quebrar a mãe, vai É, a bola não podia passar e não passou Não, que isso Que isso, quadrado de morro Boa, marcação em cima É, o meu moleque Não Ah, caramba Ele tá errado Ô, valeirão Cabe essa bola aí Ah, que isso Como é que eu tenho a me arrumar com isso Ah, que que é isso Como é que eu tenho a me arrumar com isso Como é que eu tenho a me arrumar com isso Ah, que que é isso Ah, que que é isso Pra variar eu vou falar algo que é básico Mas o que está acontecendo Ah, tá bom Pega, não tem que fazer outro gol não Boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não Errou de novo Ó, caraca Ah, errou Eu prefiro pegar Que daí não toma a foto Ah, não Cargão aí, mano Por enquanto Por enquanto Vamos lá pra frente Ai, não Alguém tem que aparecer Pra ajudar o menino Sai daqui, vai pra lá Não Era embaixo Boca de burro Aí, agora vai Ah, não Isso é com o gole tudo Aí, agora não é só o amarelo Pelo carrinho que me deu ali atrás Ah, bicho Ah, carlinho Então, vamos dar a substituição pra ele Beleza Não, errou de novo Não, errou de novo Perdei de 1 a 0 mesmo Caraca É, pelo menos não vai ser que nem o no último vídeo Mas Oita 7 a 1 Ui, eu achei que ia ser gol Eu só achei que ia ser gol Caraca Ah, o que que é isso? Cara, só dá pra serrado, velho Que isso, os caras do outro time me dão um passo errado Opa E esse daí Tipo Bobo, pão Ah, que isso Que chute que foi esse, Tevez Ah, Tevez, Tevez, Tevez Que chute foi esse Que droga, vai acabar o tempo Ah, não acredito Não acredito Que nem do Fluminense Dele era Eu Acredito Aqui Eu Não acredito Ah, que isso Bom galera, vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Eu vou voltar com mais pés aí É Eu tinha esquecido que eu tinha esse jogo na verdade Mas eu vou voltar com ele aí Mais canal Talvez eu faça uma playlist dele aí Uma série Mas é assim então Vou ficando por aqui E até a próxima Like, compartilhamento E salve Se você quiser alguma coisa aí No comentário Beleza? Então vou ficando por aqui E até a próxima E tchau Turned down for what? Tchau!